Oi gente, tudo bem? Hoje é um vídeo diferente, é sobre a leitura. O nome do livro é Vencendo o Passado. Eu gosto muito dos livros da Cina Gasparedo e quero ler com vocês capítulo por capítulo. Então, quando não tiver vídeo de comida, vai ser um vídeo desse livro. Nós iremos ler juntos, tá bom? Eu já tô lendo ele, aí eu achei ele muito interessante e eu resolvi trazer pra vocês. Os sinos da igreja repicavam alegres, chamados fiéis para a missa das dez. O dia estava lindo, as pessoas chegando e logo a nave estava lotada na pequena e linda cidade de Bebedouro, no interior de São Paulo. Era o acontecimento mais importante dos domingos. As famílias, abastadas, ocupavam seus lugares na primeira fila, enquanto os mais pobres contentavam-se em ficar nos últimos lugares. Mas todos vestiam suas melhores roupas, conservando a fisionomia séria e sinal de respeito. Augusto César Monteiro, entrou de braço dado com sua esposa Ernestina, acompanhando de seus filhos Carolina e Adalberto. Enquanto o rapaz, de dezenove anos, olhava em volta como que procurava alguém. Olhos alegres, osso expressivo. Carolina, aos dezoito, osso voluntarioso contraído, lápis errados, a cabeça erguida, desafiadora. Demonstrava desagrado e irritação. Sendo-se ocupando o lugar de costume, a missa começou e Adalberto, de vez em quando, olhava em volta. Ansioso, depois aproximou a boca ao ouvido da irmã, dizendo Vai ficar com essa cara de espantalho o tempo todo. Ela o fuzilou com os olhos e respondeu O que você tem com isso? Cuide de sua vida. As pessoas estão olhando e comentando como você está feia. Ela deu de ombros. Pouco me importa a opinião dos outros. Não gosto de ver a igreja. Sinto-me mal todas as vezes. E ponho meus pés aqui. Deixe de drama. O que custa ficar aqui uma hora e agradar nossos pais. Eu sei por que você diz isso, mas eu não me vendo. E o netista colocou o dedo nos lábios e pediu silêncio. O sermão ia começar. Os dois se calaram enquanto o padre falava. Adalberto, finalmente, sorriu satisfeito. Localizar a Ana Maria, uma morena linda, de olhos negros e lábios carnudos, que andava por um dos seus sonhos. Piscou para ela, que sorriu, mas desfaçou. Sentia-se licenciada pelo interesse. Dele, que nos últimos tempos ficará evidente, mas apesar de Adalberto ser um rapaz bonito, rico, era jovem demais. E ela não estava interessada. Ela tinha outros planos. Sonhava em morar em São Paulo ou Rio de Janeiro. Ser atriz, fazer carreira. Tornar-se famosa. O padre continuava falando. E Carolina, entediada, não prestava atenção ao que ele dizia. A ela passavam sermões que tanto sua mãe como seu pai faziam todos os dias, vigiando até seus pensamentos. Além disto, estudava em um colégio de freiras, onde tudo era pecado. Não via a hora de ser maior de idade para livrar-se deles. Havia pensado em se casar com o primeiro que aparecesse, mas depois pensando melhor. O que desejava mesmo era ser independente e não apenas mudar de dono. Suspirou entediado. Aquele sermão não terminava nunca. Quando acabou, o órgão voltou a tocar. A miséria era solene. O padre rezava em latim. Carolina olhou em volta com raiva. Tinha certeza de que ninguém estava entendendo o que o padre falava. Mas todos os rostos comprimidos fechiam participar. Isso para ela era demais. Parecia que aquela mesa não tinha fim. Fechou os olhos e viu um rapaz à sua frente, dizendo, Venha, vou levá-la para dar uma volta. Ela sorriu e seu corpo escorregou do banco. Enquanto energia, assustada, segurava a auxiliada por Adalberto. Carolina, pálida, havia perdido os dentidos. Augusto César tomou a filha nos braços e pedindo licença. Saiu acompanhando da mulher e do filho. Uma vez lá fora, sentou em um banco tentando reanimar. Mas ela não voltava. Assustado, mandou Adalberto e a farmácia próxima buscar alguma coisa para fazê-la voltar a si. Ele foi e voltou com um vidro de amoníaco que desdambou e colocou o braço no nariz dela. Pouco depois, Carolina suspirou, abriu os olhos e disse, Por que me acordaram? Quero dormir. Enestinas acordeu a dizer, você não está em casa. Desfaleceu na igreja num momento mais delicado da mesa. Eu não queria vir, sempre me sinto mal na igreja. Mas para a casa, vamos para a casa. Decidiu Augusto César, amanhã mesmo você vai levar lá o doutor Jorge para uma consulta. Isso não é normal. No carro, durante o trajeto de volta para casa, Carolina estava pensativa. Tinha certeza de que não foi um sonho de onde conhecia aquele moço bonito. Do lado do qual havia caminhado por um Jorge maravilhoso, sentindo alegria. Uma sensação de liberdade que nunca tiveram antes. Sobre-se o nome e a ela lhe familiar. Sabia que o conhecia, mas de onde, seja como for, ele a livrara de um momento tedioso e dara de motivo para, dali em diante, recusasse sair novamente àquela missa de domingo. Augusto César entrou em casa nervoso. Olhou para Carolina, que havia recuperado a cor e parecia bem. Enquanto ela foi para o quarto, ele disse para Ernestina, Amanhã cedo você marca uma consulta com o doutor Jorge. Você acha que é preciso? Foi uma indisposição mensageira. Ela não tem nada. Como pode saber, você não é médica. Depois ele tem de fazer alguma coisa. Nossa filha não pode ser tão fraca. A bolante não consegue nem assistir a uma missa. Às vezes chega a desconfiar que ela esteja fingindo para não ir à igreja. Ela não faria isso. Você não viu como estava pálida? É, vi. Mas nela pode se esperar tudo. Está sempre pensando em me contrariar. Você está enganado. Ela ficou mal mesmo. E você sempre acompanha todos os erros dela. Assim eu pego a força para educá-la. Precisa ser mais energética com Carolina. Ernestina, em obceio de raiva, mas não disse nada. Estava acostumada. Qualquer coisa que os filhos fizessem, a culpa era sempre dela. Ele vivia dizendo que ela era muito pessimista e não sabia determinar os limites dos filhos. Estava cansada da intolerância do marido. Não sentia vontade de discutir para não piorar a situação. Limitou-se a dizer. Vou à cozinha ver o almoço. Sentiu-se cansada da rotina em que transformara sua vida. Durante o almoço, Adalberto comeria depressa para acabar logo e ter permissão. Do pai para sair, Carolina estaria com a cara amarrada. Como se fizesse um favor de estar ali. Não diria uma palavra. Augusto se desavararia o essencial para que fossem bem servidos. Depois, ele iria dormir um pouco, enquanto ela sozinha teria um tempo para escolher entre um trabalho manual ou uma leitura qualquer. Ela acordaria duas horas depois e desceria para o café da tarde. Depois, iria se sentar na sala e ligaria a televisão para escolher um programa adequado. Augusto e César foram um dos primeiros a comprar uma televisão logo que a novidade chega da cidade. Contudo, em sua casa, ninguém tinha permissão de ligá-la. Era ele quem determinava a hora e eu que ia assistir. No domingo, depois do café, ele a ligava e a unia fâmina para assisti-la. Adalberto preferia sair e Carolina, apesar de curiosa com a novidade, não gostava dos programas que o pai escolhi e preferia ir para o quarto ler. Gente, esse foi o capítulo de hoje. Nós iremos terminar na próxima vez. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e seu comentário, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!